Olá, queridos, muito bom dia. Espero que tenha um dia maravilhoso, mas sobretudo um mês muito abençoado e que possam perceber a presença de Deus a cada momento. Nossa história hoje fala sobre um momento de emergência e como o Senhor sim sempre se apresenta na nossa vida. Essa história vem lá de Maryland, nos Estados Unidos e foi escrita pela Wanda Allen. A Wanda conta que foi no seu período de férias na primavera, no dia 1º de abril, um dia que amanheceu chuvoso, tempestuoso e eles estavam num voo. Veja só, dois dias antes ela tinha ido até a casa da sua mãe, em St. Thomas, onde ela acompanharia sua mãe numa UTI aérea, porque sua mãe precisava ser hospitalizada ali num hospital em Miami, na Flórida. Então a mãe dela estava apresentando alterações no ritmo respiratório, estava com arritmia e ela precisava ser entubada, inclusive, para o voo. No caminho para o aeroporto, dentro da ambulância, eles passaram por uma outra ambulância envolvida num acidente, justamente por causa daquela tempestade. Aí ela sentou logo atrás, agora num aviãozinho, atrás do copiloto, ao lado da maca da sua mãe, ia em frente aos três médicos, que também estavam ali sentados, meio apertados, sim, porque a sua mãe precisava ser acompanhada durante aquele processo todo. E ali ela orou, enquanto o avião subia, e ela disse que a subida não foi fácil, porque havia tempestade, as nuvens eram escuras, espessas, tinha vento, né? Mas quando o avião chegou lá em cima, quando ultrapassou as nuvens, ela agradeceu muito a Deus, que chegou até a dormir um pouquinho, conseguiu se acalmar naquele momento. Mas ela foi logo despertada pelos bips, aqueles aparelhos todos em que sua mãe estava conectada, não é? E o monitor de respiração da mãe dela parou de funcionar. A sua mãe estava respirando, mas ela precisava daquele aparelho lá. A enfermeira bateu naquele aparelho umas duas vezes, ele reiniciou, parou de novo, tentaram outra vez, mexeram num cordão, mas aquele cordão estava preso. Os médicos também tentaram fazer funcionar, o copiloto, até o piloto entrou nesse processo tentando fazer o aparelho funcionar, mas ele estava travado. E aí a enfermeira começou a fazer então a ventilação mecânica na mãe da Wanda. Gente, elas não estavam nem na metade do voo, um voo de quase quatro a cinco horas. E ela ficou pensando assim, não, isso não pode estar acontecendo, eu tenho que estar sonhando com isso, não é possível. Mas aí então ela ora e falou assim, senhor, o senhor falou na sua palavra que o senhor não vai permitir que a gente passe alguma coisa que a gente não possa suportar. Então eu peço que o senhor, por favor, nos ajude. E aí ela pede a Deus, senhor, o que a gente tem que fazer? A gente tem que voltar a São Tomas ou a gente tem que parar aqui em Porto Rico ou vamos seguir até o hospital lá na Flórida? Enfim, ela sentiu a paz de Deus, que manteve ela calma e eles então continuaram o voo. De uma forma milagrosa, aquele monitor que controlava os batimentos cardíacos e a respiração permaneceu estável durante as três horas restantes do voo. Hoje a sua mãe está viva, alerta, depois de uma pneumonia de três semanas de intubação e mês de reabilitação, ela está saudável, graças a Deus. Nós precisamos sentir a paz do senhor quando a gente passa pelas tempestades da vida. E essa paz é possível quando a gente acredita naquilo que ele disse para nós e está lá em Filipenses 4, versos 6 e 7, que diz o seguinte, Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Que maravilhosa promessa. Confiemos nele e clamemos para ele nos momentos de tempestade. Um ótimo dia. Até amanhã.